Olá pessoal, bom dia, bom dia contra baixo, bom dia com vida. Hoje com Renatinho Santos, essa fera do baixo, cheio de groove. Roda a vinheta. Bom dia pessoal, bom dia com vida com Renatinho Santos. Prazer, Renato. Muito prazer pessoal, vamos nessa. Tá tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Vem cá, conta pro pessoal lá como você chegou a tocar contra baixo, que essa é uma loucura nossa isso, né? Isso, exatamente. No nosso país, o que você acha? Bom isso ou não? Bom, bom demais, né? Pessoal, eu comecei tocando num grupo de pagode, né, da minha comunidade, onde eu era o cantor, imagina, eu era o cantor. Não tá falando sério? Sério, eu era cantor, né, pequenininho, não tinha vergonha. E aí o baixista saiu e tal, e aí eu, né, educadamente falei, mãe, preciso de um baixo e tal. Só que eu não tinha noção, né, de instrumento, de nada. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, lá no centro vende baixo, né? E ela foi comprar. Aí ela chegou com o baixo azul, bem bacana, né? Da marca Golden, né? Então o baixinho azul e tal, e uma caixinha da Stunner. Então aí eu comecei a me envolver com o baixo. Só que eu tinha um repertório pra tocar em um mês. Eu tinha um mês pra tirar as músicas que a gente já tocava, e eu precisava tirar esse repertório. Aí eu fui na casa de um amigo meu, o Renato Cardoso. Pô, Renato, obrigado, cara, até hoje eu te agradeço. E ele teve super paciência de escrever cada nota, né, pra mim poder tocar as músicas. Né, na tabatura ainda, né? Escreveu bonitinho. E aí eu tirei o repertório certinho, né, igual ele escreveu. E todo mundo já achava que eu tocava muito. Falei, meu, você já toca igual prateado e tal, que era referência na época até hoje, né, prateado. Então aí que eu comecei a minha carreira, a gostar de baixo e me envolver, certo? Então o meu início foi esse, né, tocando grupos de pagode. Toquei aí uns dois, três anos. Depois eu comecei a gostar de um amigo meu, o Reinaldo, um amigo que tinha trabalho. Ele falou, meu, pô, escuta umas músicas de igreja e tal, que você é baixista e tal. Eu comecei a me envolver só de igreja e tal, de groove. Foi onde eu conheci o Valdeci de Moura, né, que também foi um dos meus professores. Estudei lá seis meses com ele, né, então ele me mostrou tudo de música gospel, ó, essas são as bandas, esses são os caras, esses são os baixistas. E aí me envolvi também, agradeço o Valdeci, nessa jornada aí do gospel. Seis meses só porque era muito longe, realmente, pra mim, fazer aula era muito longe. E aí, então, eu conheci o mestre Celso Pixinga, né, naquele show seu do Piu Piu. Clássico DVD, eu tava lá, porque eu ainda não sabia fazer nada de zéca. Aí quando eu vi o mestre, sensacional. Aí outro dia eu já entrei em contato, vamos estudar, né. E o bacana da nossa história, né, mestre, é que foi como eu te falei na primeira vez, né. Ó, eu quero fazer aula contigo, só que eu não tenho muita grana, né. O que eu tinha na época era, tipo, 500 reais de hoje. Eu tinha 500 reais e a aula dele custava 50 reais. Aí o que eu pensei? Eu falei, meu, vou fazer dez aulas e depois já era. Acabou, né, não tem como eu pagar mais. E aí a gente fez, né, fui fazendo as aulas, estudando. E chegou na décima aula, eu cheguei até triste na aula, né. Falei, pô, você tá triste por quê? Ah, na última aula, né, não tenho mais como te pagar e tal. E aí eu ganhei um presente aqui pra esse cara. Ele falou, ó, você não precisa mais pagar as aulas, você agora é meu sobrinho, né. Eu acho que pela dedicação, que eu estudei muita coisa, né, e cheguei, né, ele viu que eu tinha potencial. Então eu sou muito grato aí, eternamente. Agora a gente é amigo, agora joga até bola junto aí, né, tio. Mas o Renatinho é um barato, né, Renatinho? É, a gente gosta de humor também, tem que ser. Aí, Renatinho, como tá a sua carreira como sideman, projetos, discos, DVDs, como está essa história aí? Então, a minha carreira é baseada no meu trabalho instrumental e eu acompanho também artistas, né. Atualmente sou bastista e direção musical do projeto Sou Brasileiro, né, um projeto super importante, que resgata, né, os grandes nomes da Soul Music e a gente tá fazendo uma turnê bem bacana aí do Sesc. E é uma baita responsabilidade pra mim, né. Que legal! Além de cuidar de dez músicos, eu preciso estar bem, tranquilo, que é um trabalho de grande responsa, o público bem exigente. E na área instrumental? Na área instrumental, né, pra quem não sabe, eu já tenho dois CDs e um DVD, né, inclusive o primeiro CD que eu gravei foi depois de um ano de estudo, né, meu mestre? Estudei um ano com o Pixinga, ele me falou, cara, você tem que ter uma carreira, tal, e eu gravei um CD, né, chamado Black Prove, em 2004, né, então, bastante tempo. E depois de 2014, né, 2004, 2014, dez anos depois, gravei o meu EP, chamado Stritch, né, com composições também baseadas aí na vertente de Marcos Miller, que eu sou muito fã, né, e em 2015 gravei o DVD Renatinho Santos Quinteto, né, que foi bem bacana também, um projeto novo. Vendeu pra caramba! O estúdio vendeu. Eu fiz mil cópias e foi todas embora. Tem que fazer mais! Nem vou mostrar pra vocês, hoje eu não tenho. Tem que fazer mais, né, né? Vamos fazer sim, não, eu tô projetando algumas coisas aí, né, algumas composições novas aí já tá no caminho. Então, Renatinho, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é passar uma dica pra quem não tem condições de pagar um conservatório e nem de ter um professor particular, né? Bacana, bacana. Então, a internet é uma ferramenta boa aí pra quem tá começando e não tem condições. Então, eu ia pedir pra você faz um exercício aí pra rapaziada do Bom Dia Contrabaixo. Ah, legal! Então, vamos lá, vou fazer um exercício aqui que muita gente me pede lá no Instagram. Vou fazer bem lento, tá? É, fica assim, ó. Certo? E o efeito? Certo? Porque no groove você pode já colocar ele de cara. Então, bem simples, bem básico, a galera sempre pede. Isso aí, Renatinho Santos. Você também tem a Molequim Filmes, né? Que história é isso aí? Isso. Então, a Molequim Filmes, quem não conhece, pessoal, acessem Molequim Filmes, Instagram, Facebook. A Molequim nasceu dos meus vídeos do Instagram, né? Porque eu sempre coloquei vídeo lá, né? E o pessoal sempre perguntava, pô, como você grava os seus vídeos e tal, né? Grava um vídeo aqui em casa, me ajuda e tal. Então, foi uma forma que eu encontrei de... Da gente descobrir novos talentos, né? Através de vídeos, né? Que hoje em dia a internet gira o mundo todo. E aí nasceu a Molequim. Eu comecei gravando ali, né? Comecei gravando pessoas pequenas e tal, né? Artistas pequenos que estão começando. Gravei também grandes artistas, como o Celso Pixinga, né? E aí a gente está trabalhando bastante, graças a Deus. Muita gente, né? Então, a minha vida é dividida na música e na produção. Então, quando eu não estou no estúdio, eu estou no estúdio gravando alguém. Então, foi bem bacana. E é só acessar, galera. Molequim Filmes. Muito feliz com o projeto. O nome sugestivo do meu filho, de cinco anos, né? Ele que escolheu o nome. Tamo junto. Então, esse é o Bom Dia Convida. Renatinho, muito obrigado. Muito obrigado, Chupadeiro. Mas não valeu ainda. Você vai tocar, hein? É mesmo? Tem que tocar? Tá bom. Me siga nas minhas redes sociais. É a sua rede. Isso. Siga também. R. Santos Groove, Instagram, Facebook, Renatinho Santos Page. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.